E agora a gente recebe o ex-ministro, ex-deputado, Aldo Rebelo. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a vocês, Zezé, bom dia a Rose, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma alegria encontrá-la aqui na manhã de hoje. A alegria é nossa. Nossa, a gente ontem falou, nossa, nós temos que ouvir o Aldo Rebelo acerca dessa conversa toda. Zezé, está dando um eco no seu áudio. No meu? É, estranho. Tá, então conduz a entrevista. Não, não, não vai conduzir. Eu vou tentar consertar aqui. Ah, ok, então vamos lá, então tudo bem. Bom dia, vou chamar de ministro, que eu acho que é o último. O último título que você teve aí, né, no Brasil. Como que o senhor viu ontem o discurso do presidente Bolsonaro na Cúpula? O senhor acha que esse discurso foi adequado, o conteúdo, por conta da mudança do presidente? Ou o senhor acha que vai haver, de fato, uma mudança na condução política em relação ao meio ambiente no Brasil? Rosi, eu considerei o discurso do presidente Bolsonaro um bom discurso. Um discurso cuidadoso, demonstrando a disposição do Brasil para integrar o esforço mundial em defesa do meio ambiente. E, ao mesmo tempo, um discurso, né, que afirma que o lugar do Brasil nesse debate não é no banco dos réus. O Brasil não tem por que estar no banco dos réus no debate mundial sobre o clima. O Brasil é um país que tem feito obrigações muito mais penosas, muito mais duras, do que muitos dos países que cobram o Brasil. Agora, qual é o problema do discurso do presidente? Em primeiro lugar, o discurso, a mensagem, precisa de credibilidade. Ela, para ter aceitação, necessita que o autor do discurso, da pregação e da mensagem, tenha a confiança dos interlocutores, tenha credibilidade. E, lamentavelmente, o governo do presidente Bolsonaro é um governo desorientado. Só para nós termos uma ideia das falhas nesse aspecto, o vice-presidente da República, que é o presidente da Comissão da Amazônia, que era o tema mais importante dessa Conferência do Clima, aquelas pessoas estavam ali para tratar da Amazônia. A Amazônia tornou-se, recentemente, a celebridade no debate internacional. A preocupação do governo americano, do governo francês, do governo alemão, do governo dinamarquês, todos eles querem falar sobre a Amazônia. E o que acontece? Chega na hora do encontro, da conferência, o vice-presidente da República ficou fora. O vice-presidente da República não integrou a delegação brasileira à mesa. Por quê? Por razões políticas, diferenças internas do governo. Ora, se o governo não tem sequer coesão, coesão para unir o governo em torno desse tema, porque há disputas entre a vice-presidência, o Ministério do Meio Ambiente, que não se entendem, principalmente, sobre essa questão dos recursos externos para a defesa do meio ambiente na Amazônia. Se o governo não se entende, como é que o governo vai unir o país? Contra esses interesses internacionais, que me juram defesa do meio ambiente, com interesses comerciais, com interesses geopolíticos. Para enfrentar isso, o Brasil precisa ter um governo unido, ter a sociedade unida, a política, a academia, a mídia. Precisa ter esse ambiente de coesão interna e coesão nacional. Por essa razão, eu acho que o governo ainda precisa fazer muito, muito esforço para que o Brasil recupere aquilo que já teve, que é a liderança mundial na agenda do meio ambiente e na agenda do clima, que já foi do Brasil. Quais são os interesses econômicos desses grupos em relação à Amazônia que o senhor acha que nós precisamos ficar sobre alta, ou pelo menos ter esse cuidado para não nos vendermos? Primeiro, é o mais antigo, é o geopolítico, é o que dividiu portugueses e espanhóis. O tratado de Tordesilhas não foi um convescote para um encontro entre os delegados de Portugal e Espanha. Era para dividir o mundo, antes da Amazônia ser conhecida. Os portugueses sabiam que existiam essas terras e dividiram o mundo, que estava a oeste de Tordesilhas, seria dos espanhóis, e a leste de Tordesilhas seria dos portugueses. O mediano passava ali de Belém até Laguna. Essa disputa é antiga. Os americanos mandaram não sei quantos emissários. No século XVIII, de XIX, o presidente, o rei, o imperador Dom Pedro II, numa carta que escreveu a uma amiga em Paris, a Condessa de Barral, dizia que ele não iria abrir o rio Amazonas à navegação internacional, que era uma pretensão dos Estados Unidos, abrir a navegação do Amazonas aos países estrangeiros. O Dom Pedro escreveu para a Condessa, dizendo que não ia fazer isso, para não acontecer com o Brasil o que tinha acontecido com a China, que a Inglaterra e outras potências tomaram conta dos portos chineses. Hong Kong só foi devolvido em 1997. E o Dom Pedro II, que não era nem um xenófobo, era um homem que tinha boas relações com a Europa, ele dizia, não, isso aqui eles querem fazer do Brasil o que aconteceu com a China. Vão entrar, fazer a navegação, abrir os seus entrepostos e depois eles tomam conta disso. Então, essa desconsciência é antiga. Tem o problema, há uma semana, menos do que isso, a vice-presidente dos Estados Unidos disse, numa palestra em Chicago, que foi gravada, inclusive, eu vi o vídeo, ela disse o seguinte, por muitas gerações as guerras do mundo foram travadas pelo petróleo. No futuro as guerras serão pela água. Ora, se você olha para o Amazonas, você vê 340 mil quilômetros quadrados de água doce. É mais do que... É mais do que... A área de São Paulo tem 250 mil quilômetros quadrados, é mais do que a Itália e a Suíça somados de água doce. O Rio Amazonas responde por 20% da vazão da água doce do mundo, 20%. Chega a 600 mil metros cúbicos por segundo, por segundo. O que tem de vazão do Amazonas num dia, é mais do que toda a água que tem armazenada no estado de São Paulo. Em um dia, em um dia. Então, essa água está toda lá. E eu pergunto, quando a vice-presidente dos Estados Unidos diz que a guerra do futuro vai ser pela água, a pergunta óbvia é o seguinte, vai ser guerra de quem contra quem? Se for como nas guerras do petróleo, vai ser a guerra de quem não tem petróleo contra quem tem petróleo. Se a guerra pela água seguir a mesma lógica, naturalmente vai ser a guerra de quem precisa de água contra a guerra de quem tem água disponível. Aí tem a biodiversidade, a maior fronteira mineral do mundo. Sabe onde é que está a maior mina de diamante do mundo, que pode render 300 bilhões de reais por ano para o país? Na Amazônia. Na terra indígena, na reserva Roosevelt. A segunda mina de potássio, a maior mina de ferro, depois dessa que está sendo explorada Carajás. Petróleo, da Foz do Amazonas até o Peru. Ouro, niópio. Ou seja, tudo isso ali na Amazônia. Você acha que ninguém tem interesse nisso? Não, não estou dizendo que vai ser ocupado, que vai vir tropa. É uma disputa comercial também. A indústria de madeira que se produzir na Amazônia, quem é que segura? A agricultura, a pecuária. Então, isso tudo envolve interesse comercial, além, naturalmente, do interesse legítimo do meio ambiente, da proteção às florestas. Mas você sabe que isso, geralmente, vem misturado. Bom, ministro... Pode falar, só ia dizer que é a galinha dos ovos de ouro. É, é. Bom, ministro, é o seguinte. A gente vê... O senhor, quando o senhor relatou o Código Florestal, foi uma loucura. Me deu a sensação, assim, que naquele momento o senhor estava para abandonar tudo mesmo, como o senhor acabou fazendo. Tamanha pressão que tinha da esquerda em cima do senhor, que o senhor estava sendo muito... muito flexível. E vinha o pessoal do agronegócio, que também pediu bastante, mas eu acho que foi bem menos crítico, inclusive, ao Código Florestal, com o senhor relatando, do que a própria esquerda, que chutou o senhor para caramba. Bom, o que o senhor tentou fazer com esse Código Florestal? O que é possível, assim, cumprir do Código hoje, para que a gente se sinta um tanto em paz com a questão amazônica? Foi uma combinação de ignorância, de desconhecimento, de setores da esquerda, que me atacaram violentamente, mas as ONGs não eram por inocência nem por desconhecimento. As ONGs, com as honrosas exceções de sempre, fazem do meio ambiente um meio de vida, uma profissão, vão atrás de dinheiro lá fora, e para arranjar esse dinheiro lá fora, eles têm que vender a ideia que a Amazônia vai se acabar depois de amanhã. O embaixador, Roberto Jaguaribe, que era embaixador do Brasil em Londres, disse, olha, quem vê hoje esse Código, me falou um dia desse, quem vê hoje esse Código Florestal, celebrado como a garantia do Brasil ao meio ambiente, como a segurança que o Brasil dá ao meio ambiente, quem vê isso hoje, não acredita que no dia da votação desse Código, as ONGs cercaram a Embaixada do Brasil em Londres, para dizer que o Código Florestal ia destruir a floresta. Então, você vê que as coisas são muito distantes da realidade. As ONGs constroem uma narrativa como construíram, para impedir que o Código fosse votado. Por quê? Porque eles queriam que o agricultor e o pecuarista brasileiro não tivessem garantia nenhuma. O produtor de café, imagine, fizeram uma legislação que todo o café de São Paulo, em Minas, de Topo de Morro, que é o café de altitude que nós temos aí, isso tudo ficou proibido. 90% da produção de arroz no Rio Grande do Sul estava proibido, porque o arroz é produzido nas várzeas dos rios e eles estenderam a várzea para 600 metros de largura. Ou seja, então não tinha mais arroz, não tinha mais agricultura, maçã em Santa Catarina, uva, que é produzida em altitude, em Topo de Morro, em terras inclinadas, tudo isso estava proibido. Então, é o seguinte, era um absurdo tão grande? Isso é o retrato do absurdo. Porque foi uma medida provisória do tempo do presidente Fernando Henrique, que virou lei sem ser votada, que passou a tornar tudo isso proibido, e era um absurdo tão grande que o presidente Lula tinha que assinar um decreto suspendendo a entrada em vigor de uma lei que estava em vigor. Por que ele tinha que suspender? Porque a lei colocava tudo na ilegalidade e desencadeava uma indústria de multas, de bilhões contra os agricultores, porque estavam todos na ilegalidade, pela lei, então o presidente tinha que assinar um decreto suspendendo a lei que estava em vigor. Isso era uma coisa completamente anacrônica. Então, nós fizemos o Código Florestal para combinar a proteção rigorosa do meio ambiente, pergunte em qualquer lugar do mundo que país é que quer adotar pelo menos uma parte do nosso Código Florestal. A Amazônia representa dois terços do território brasileiro. A propriedade rural na Amazônia, Zezé e Rose, tem pelo Código Florestal a obrigação de destinar 80% da sua área. 80%. Não estou falando em 10, 20, 30, 40, não. 80% para a proteção do meio ambiente. O proprietário só pode usar 20%. Isso existe em que lugar do mundo? Nos Estados Unidos? Não. Lá o proprietário usa 100%. Ah, mas na Suécia, na Noruega, que são a alma mater do ambientalismo, 100%, minhas amigas. 100%, o único lugar onde o produtor rural tem que deixar 20% na Mata Atlântica, 35% no Cerrado. E 80% da propriedade no bioma Amazônia renuncia ao seu ativo em razão do meio ambiente é no Brasil. Onde ele é obrigado a se cadastrar, a fazer uma declaração do que ele tem de vegetação nativa, de água, é no Código Florestal, no Cadastro Ambiental Rural. E o que estiver faltando para completar as exigências da lei, ele tem que se inscrever no PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que soma um passivo que os agricultores vão oferecer à natureza de milhões de hectares, de água, de nascentes. Esse é o Código Florestal Brasileiro, elogiado no mundo inteiro, mas que na época, aí mesmo em Campinas, esses partidos de esquerda quiseram inviabilizar uma audiência pública. Como não queriam debater, tumultuavam, subiam na mesa, levavam um megafone, e era um inferno para fazer o debate. Mas nós, com paciência e com firmeza, e denunciando o papel dessas ONGs, graças a Deus, conseguimos enfrentar na época. E o Código está aí, celebrado e festejado em todo o mundo. Bom, a gente teve, no ano passado, em relação às queimadas, aquele volume de queimadas que chegou a incomodar até o pessoal que estava na Antáquia. Nós tivemos, na medição, de março do ano passado e março desse ano de desmatamento, um crescimento de mais de 200%. Ministro, o que fazer para conter a atividade ilegal na Amazônia? O que o país precisa fazer? Primeiro, Zezé, separar o joio do trigo. A sua própria pergunta já envolve uma dubiedade. Ou seja, parece que todo o desmatamento da Amazônia é criminoso, que toda a queimada da Amazônia é criminosa. então é preciso, em primeiro lugar, separar o que é a atividade criminosa da atividade legal, do manejo, da agricultura, de baixa intensidade em tecnologia. O Zezé e Rose, não faz muito tempo, eu saía de São Paulo para ir para Ribeirão Preto, Franca, São José do Rio Preto, aquela região ali, Barretos, eu encontrava a Anguera e a Bandeirantes coberta de fumaça e de fuligem da queimada dos canaviais. Isso não faz tempo, essas queimadas eram legais no estado mais desenvolvido no Brasil, na agricultura mais desenvolvida, mais intensiva em tecnologia, com centros de pesquisa para tudo, que é a cana de açúcar, e você encontrava esse ambiente de queimadas. Aliás, no Nordeste, a queimada ainda existe até hoje, até hoje se queima. Agora, essa agricultura primitiva da Amazônia, ela usa a queimada, isso é uma tradição indígena, é a tradição da agricultura de baixa tecnologia. O satélite, quando vê essa queimada lá de cima, ele não sabe qual é a legal e qual é a ilegal. E da mesma forma o desmatamento. Claro, então na Amazônia o proprietário pode dispôr de até 20% da sua propriedade para fazer agricultura e pecuária. Boa parte, acho que a maioria, não usa 10%, 15%, 5%, então ele vai passar a usar o que a lei permite. E não é só, ah, mas é o latifundiário, não, é o pequeno agricultor, Zezé, na Amazônia, tem 500 mil assentamentos de um milhão de propriedades rurais, a metade é assentamento do INCRA, é o pequeno proprietário, tem a agricultura dos indígenas, toda essa agricultura usa desmatamento. O que é que é legal, permitido por lei, e o que é que é ilegal? O satélite não define, o satélite diz, olha, ali teve o desmatamento de tantos metros, tantos hectares, o que é que é desmatamento legal do ilegal? aí quando essa estatística aparece, ela é jogada na opinião pública como se fosse a mesma coisa, não, então tem que separar para que o desmatamento ilegal seja combatido, seja reprimido, a queimada ilegal, criminosa, seja combatida, seja reprimida, mas a que é da prática, do manejo da agricultura, de baixa tecnologia, só pode ser resolvida com tecnologia, quando se alcançar os instrumentos que São Paulo, São Paulo, na cana de açúcar, vem alcançar um dia desse, e que o Nordeste ainda não alcançou, tanto é que continua queimando os seus canaviais, então é preciso fazer a separação do joio do trigo. O senhor acha que o ministro do meio ambiente, ele tem colocado em risco a nossa política ambiental e o próprio governo Bolsonaro? O problema do Brasil é que ele vem perdendo a liderança da agenda do meio ambiente que foi nossa. Aliás, como no Brasil nós abandonamos o estudo, o apreço pela história, pela memória do país, sequer a própria mídia e os próprios analistas lembram que a primeira grande conferência do clima foi em 1972 em Estocolmo. Essa foi a primeira grande conferência do meio ambiente. Essa foi a conferência inicial, a conferência que deu origem a essa agenda do meio ambiente. Foi uma conferência proposta pelos europeus e pelos americanos que eles queriam a separação da agenda do meio ambiente e da agenda do desenvolvimento. E o Brasil, os governos militares, com razão, desconfiavam que o que eles queriam era o congelamento do status mundial. Quem se desenvolveu, se desenvolveu, quem não se desenvolveu, não se desenvolve mais. E aí nomearam, para você ver como é que são as coisas, nomearam como chefe da delegação brasileira um grande embaixador, uma legenda do Itamaraty, o embaixador Araújo Castro, que tinha sido ministro das redações exteriores do João Goulart. Mesmo com essa biografia de ter sido ministro das relações exteriores de João Goulart, o embaixador Araújo Castro foi nomeado o chefe da delegação brasileira na conferência do meio ambiente de Estocolmo, que foi a primeira do mundo. E aí o embaixador, com a sua competência, com a diplomacia respeitada do Brasil, ele conseguiu impor aos americanos uma derrota aos europeus. Qual era a derrota na agenda? Ele disse, não, esse debate só pode existir se combinar meio ambiente com desenvolvimento. Aí tem o célebre discurso dos três D's que ele fez na ONU, que era o desenvolvimento, o desarmamento e a descolonização. Era esse o discurso dos três D's. Os americanos registram, inclusive, numa biografia do Araújo Castro, publicada pelo Itamaraty, que os americanos registraram a derrota. Disseram, olha, o Brasil conseguiu impor a sua agenda, liderando a Índia, liderando a China, liderando a Ásia, liderando a África. só que o Brasil perdeu essa capacidade. E não foi só desse governo. Esse governo diminuiu o Brasil ainda mais de tamanho, porque quem nomeia um chanceler como Ernesto Araújo, evidente, não vai ser respeitado no mundo. Está certo? Ninguém vai respeitar um discurso como a do chanceler Ernesto Araújo. Tanto que teve que sair, mas o estrago na imagem do Brasil já estava feito. Aí, o Brasil queria seguir o presidente dos Estados Unidos, o Trump. o Trump saiu da conferência do clima, da conferência de Paris. O Brasil queria sair, mas ia pegar tão mal e ele não tem a força dos Estados Unidos, ficou a contragosto. Agora, que entrou outro presidente, o Brasil, ou tem gente no Brasil que quer que siga a agenda do Biden. Agora, voltou o multilateralismo. Não. O retorno dos Estados Unidos aos organismos multilaterais não significa a volta do multilateralismo. Eu conheço isso de muito tempo. Os Estados Unidos, nos organismos multilaterais, eles tentam impor a sua agenda, os seus interesses em todos os órgãos. Foi assim. É, sempre puxando a sardinha para eles, né? A gente dele, que são grandes no mundo inteiro, uma potência mundial, tem sempre os seus interesses espalhados por tudo quanto é lugar. então, é, Rose, vai, senão eu... É, diante de tudo, de toda essa, tudo esse diagnóstico que o senhor fez, os interesses comerciais, em relação à política adotada pelo nosso governo, é, o que seria uma agenda correta para o Brasil? A agenda correta para o Brasil é integrar os compromissos de proteção do meio ambiente, o Brasil está muito bem situado para fazer isso, por quê? Porque o Brasil é o país do mundo com a matriz energética mais saudável. O Brasil usa poucos combustíveis fósseis na sua matriz energética, que é, majoritariamente, hidrelétrica, em primeiro lugar. É a maior matriz energética de energia hidrelétrica do mundo, é do Brasil. A maior matriz energética de biocombustíveis do mundo é a do Brasil. E o Brasil está investindo bastante em energia solar e energia eólica. Então, esse aspecto dá ao Brasil credibilidade. O Brasil já está assentado sobre uma base muito confortável que pode expandir. Nós temos ainda muita energia hidrelétrica para explorar, nós temos ainda muito biocombustível para fazer e nós temos tanto sol que aqui, quando quisermos fazer energia solar, vai ser de sobra. Esse é um aspecto. Qual é o outro aspecto importante para o Brasil? É que você, na balança de carbono, você tem os dois pratos, o da emissão e o do sequestro. aquilo que você consegue tirar da atmosfera. Você emite por um lado e sequestra por outro. Ninguém tem melhores condições de sequestrar carbono do que o Brasil. Ninguém tem a reserva florestal de matas tropicais, mesmo a cana de açúcar, está certo? É um excelente sequestrador de carbono que cobre boa parte do território do Brasil. Em São Paulo nem se fala. o Brasil então está com todas as condições apropriadas para sequestrar carbono a custo zero, porque é caro. Se você não tiver vegetação nativa, você tem que reflorestar, você tem que tirar patrimônio para fazer floresta. O Brasil não precisa fazer isso. Então, o Brasil precisa integrar esse esforço. Em segundo lugar, o que o Brasil precisa é sair do banco dos réus, é adotar um discurso que tenha credibilidade e como é que você faz isso? Explicando primeiro para o Brasil que desconhece a mídia do sul e do sudeste com honrosas exceções. Quando quer discutir a Amazônia, vai procurar uma ONG. A Amazônia, Zezé e Rose, tem centros de pesquisa, institutos de pesquisa dos mais antigos do Brasil, dos mais antigos. Mais antigo do que Butantan, mais antigo do que Fiocruz, o Museu Paraense, que é o Museu Emílio Gueu, que tem 150 anos, foi um botânico suíço que veio para o Brasil trazido pelo Dom Pedro II e depois resolveu ir no Pará fazer esse museu, que é o maior acervo do país, o ímpar, que é o Instituto Nacional do Brasil. Sim. Eu estou triste, eu vou ter que encerrar, que nosso tempo acabou, eu tenho que devolver para a rede. Ó, nós vamos falar de novo, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Boa sorte. Um beijo. Obrigada, ministro. Aproveita aí a sua estadia no síntio. Muito legal, cidadão. Até breve. Até breve. Até. Tchau.